Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Se hoje é sexta-feira, já ativa que é dia de baile Pega a corrente, as dedeira e já joga a lupa na face Que hoje é dia de baile, dia de fica suave Tapa no vento com copão na mão, faz fumaça e entra na vibe Que hoje é dia de baile, conto passar de verdade Balança, lança, balança essa raba, acompanha com o bumbu gravê Tá de medo sem colete, o menor chave ano demais Ai, 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 ai Soltou de hornet, zera, gira a chave e eu sei que cê vai Ai, 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 ai Joga a bumbu, cê dá pro pai Se hoje é sexta-feira, já ativa que é dia de baile Pega a corrente, as dedeira e já joga a lupa na face Que hoje é dia de baile, dia de fica suave Tapa no vento com copão na mão, faz fumaça e entra na vibe Que hoje é dia de baile, conto passar de verdade Balança, lança, balança essa raba, acompanha com o bumbu gravê Tá de medo sem colete, o menor chave ano demais Ai, 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 ai Soltou de hornet, zera, gira a chave e eu sei que cê vai Ai, 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 ai Joga a bumbu, cê dá pro pai DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri